A lei da atração é o segredo. A lei da atração é a resposta para todas as perguntas. A lei da atração funciona, independente de você acreditar ou não que ela existe. Mas será que existe algum perigo por trás da chamada lei universal da atração? Neste documentário, nós vamos aprofundar neste tema e explicar para você o que é a lei da atração, como ela funciona, quais as melhores técnicas para manifestar dinheiro, amor, saúde e emprego. Se você pensa que a lei da atração é só pensar positivo, você está enganado. Se você pensa que a lei da atração é só meditação e afirmações positivas, você está enganado. E esta é a razão para a maioria das pessoas não ter resultados eficazes ou apenas conseguirem coisas pequenas. As pessoas lêem livros da lei da atração, fazem vários exercícios, assistem a dezenas de vídeos no YouTube sobre o tema e não avançam. O mais comum para se conformar com o próprio fracasso é olhar para tudo isso e decidir que não acredita mais na lei da atração, que a lei da atração é uma grande mentira, pois ela aparentemente não funciona. Lamentavelmente, você vai encontrar muitos depoimentos por aí na internet, fóruns, comunidades do Facebook, de gente dizendo que a lei da atração é uma grande mentira, criada para ganhar dinheiro ou promover resultados impossíveis. Se você, assim como nós, já experimentou o poder da lei da atração, você deve ficar muito triste com comentários como este, parece alguém que desistiu da vida. O principal problema destas pessoas é que elas não conseguiram até hoje entender o que é a lei da atração e como ela funciona. As pessoas não entendem que a lei da atração é a lei da energia e que cada pensamento seu tem uma energia, cada sentimento seu tem uma energia. E praticar a lei da atração de forma consciente, nada mais é do que manipular esta energia em seu favor. E você pode fazer isso de várias formas. O problema é que as pessoas leem e não entendem. Elas põem na cabeça que precisam repetir mil vezes ao dia que são ricas e milionárias, mas o que sentem, no mais íntimo do ser, não é um sentimento de riqueza, é de falta, é de pobreza ou de que estão se enganando na verdade. Quando você percebe que para ter algo, você precisa viver como se aquilo já fosse seu, pois esta é a forma mais fácil de pensar coisas boas sobre este desejo e ter sentimentos sobre este desejo, você então vai descobrir o segredo da lei da atração. Não adianta querer ganhar na loteria se você só pensa nos problemas que precisa resolver com o dinheiro do prêmio da Mega Sena. Você precisa fingir para si que já tem o prêmio, que não precisa dele, que tudo já foi resolvido. Enquanto você não se der conta de que os seus pensamentos e sentimentos são a força mais poderosa para criar o seu futuro, você vai continuar sofrendo, atraindo coisas ruins e preferindo acreditar que a lei da atração é uma grande mentira, mas ela vai continuar sendo verdade para quem entendeu como ela funciona e vem tirando o grande proveito dela na busca pela felicidade. Mas então, como fazer a lei da atração dar certo? Certamente, quando se fala em lei da atração, todo mundo pensa em alguém sentado, deitado, relaxando, meditando e fazendo uso de afirmações positivas. Repetir a exaustão frases prontas e de efeitos tem um grande poder, vão dizer alguns. Outros podem imaginar a mesma cena, mas a pessoa em questão está usando a mente para imaginar aquilo que deseja. Visualizar o seu desejo é um ótimo caminho para ter êxito com a lei da atração, dirão outros. Com base nisso, lançamos o questionamento. O que é melhor para fazer a lei da atração agir em seu benefício? Afirmações positivas ou visualizações? As afirmações positivas são importantes ferramentas na busca do sucesso, da prosperidade e da riqueza. Quem nunca se sentiu melhor e mais confiante, depois de ouvir e repetir, Eu sou uma pessoa feliz. Minha vida é plena e abundante. Todas as pessoas ao meu redor me transmitem paz e alegria. Eu mereço a felicidade. Eu tenho tudo o que eu quero. Em alguns casos, quando a situação não está nada boa na vida dessa pessoa, As afirmações não causam grandes efeitos. E a pessoa até sente raiva e se sente mentirosa, Pois se a vida anda mal, não adianta dizer o contrário. A lógica, a razão, vão negar imediatamente. A visualização ocorre quando a pessoa fecha os olhos, Concentra-se no que quer, E começa a criar uma cena na mente em que aquilo que deseja acontece. Quando bem feita e com detalhes, A visualização gera uma sensação tão positiva Que sentimentos de alegria, amor e felicidade Surgem no corpo, a partir do sistema nervoso. O contrário também é possível. Quem nunca se imaginou brigando com alguém E ao perceber estava com muita raiva daquela pessoa, Mesmo que aquilo tudo tenha acontecido somente na mente. Dessa forma, Nós acreditamos que ambas as ferramentas São essenciais na prática consciente da lei da atração. E não há nenhum perigo em usá-las. Para algumas pessoas, As afirmações são mais eficazes, Porque essas pessoas estão mais acostumadas Com este tipo de exercício, E podem até não sentir segurança No processo de visualização. Enquanto outras pessoas Vão optar justamente pela visualização, Porque conseguem elevar o sentimento Com muito mais facilidade. O importante é que você descubra Qual técnica faz você se sentir melhor. Mas se puder, Faça uso de ambas. Afinal, Seguindo o conceito da lei da atração, Quando você pede algo, Você afirma ao universo o que quer. O universo responde ao seu pedido, E você precisa permitir Para então receber. As afirmações se enquadram na primeira etapa. Pedir. Você afirma o que quer Por meio das palavras E da vibração que estas palavras emitem. O universo responde, E você permite, Através da sua sintonia, Vibracional com aquilo que quer. E uma forma de conseguir, É por meio da visualização. Quando você imagina recebendo Aquilo que pediu, Você vibra a mesma energia, Como se aquilo estivesse acontecendo. Dessa forma, Afirmações e visualizações se complementam, E cada uma tem o seu espaço No processo de manifestação. Conhecer cada técnica, E ir aplicando conforme o desejo, Vai te ajudar a entender melhor Como o seu cérebro E o seu subconsciente, Aceitam os exercícios. O mais importante, É que você ponha em prática, E sinta-se bem. Todo o processo da lei da atração, Pede que você se sinta bem no processo, Que seja bom para você praticar, Pois quando você se sente bem com as técnicas, Mais você fará, E mais rápido você chegará ao encontro Daquilo que você tanto deseja, Manifestar em sua experiência. Se parece tão fácil, Qual seria o segredo da lei da atração? O segredo da lei da atração Está dentro de você. Não adianta você só fazer as afirmações positivas Para atrair o que deseja. Não adianta somente você fazer as visualizações Como quer que a sua vida seja. Não adianta você fazer uma carta ao universo E depois queimá-la. Nada disso adianta, Se o que está em seu subconsciente É negativo e prejudicial. O grande segredo para a lei da atração funcionar em seu favor É descobrir quais crenças você guarda em seu subconsciente. Seu subconsciente É a parte do seu cérebro que comanda a sua vida. Quando você decide ser feliz, Mas os traumas que estão no seu subconsciente Dizem que você está pagando por algo que fez, Será muito difícil você realmente ser feliz, Por mais que você queira e se esforce. Há uma crença contrária dentro de você. Se você decide ser rico, Ter uma vida diferente da vida de pobreza Que toda a sua família teve. Mas dentro do seu subconsciente, Há a crença de que você não merece a riqueza, Que a riqueza é algo negativo, Que Deus repudia o dinheiro, Ou que você não é capaz, Que dinheiro não traz felicidade, Fatalmente você vai perder uma boa parte do seu tempo Fazendo técnicas e mais técnicas da lei da atração. E o máximo que terá são pequenos resultados. E quando os resultados sequer surgem, É fácil dizer que a lei da atração é uma mentira. Por isso, É extremamente importante você descobrir As crenças limitantes que existem dentro de você. E agora vamos ensinar um exercício Para você desvendar as crenças limitantes que possui. Pense num tema como dinheiro, Amor, família, amigos, Qualquer coisa que seja importante para a sua vida. Tente perceber o que de real você pensa sobre estas coisas. Quando você pensa em dinheiro, O que vem à sua mente? Você vê como algo distante, Intocável, Ou é um sentimento ruim? É um sentimento de falta? Você acha que só pessoas que passaram a perna nos outros podem ser ricas? Você tem lembranças ruins da sua infância por falta de dinheiro? Você não tinha o brinquedo que queria? Você tinha inveja dos seus vizinhos e amigos portados? Terem uma roupa melhor, Uma casa melhor? Que tipo de lembranças ruins você tem sobre o dinheiro? Estas lembranças Podem travar a atração da abundância financeira E da prosperidade em sua vida. E o mesmo se aplica ao amor. Você acha que não merece ser feliz? Você acha que tem o dedo podre para relacionamentos? Você acha que o seu relacionamento começou errado? E se começou errado, vai terminar errado? Você se cobra muito? Você sente carência? Você acha que ninguém nunca te amará de verdade? Descubra que tipos de crença você tem sobre estes temas? Coloque a partir de agora a crença e a certeza de que você merece toda a felicidade do mundo? Que nada do que você viveu no passado, ou o que você fez no passado, ou o que falaram para você no passado, nada disso importa. Se disseram que você é bobo por acreditar nisso tudo, não importa. Se importe realmente em ser feliz. Você tem todas as ferramentas para isso. Põe em prática e busque a alegria e a prosperidade que sempre quis. Você é uma parte de Deus vivendo em um corpo físico? Portanto, você pode criar, atrair e vivenciar tudo aquilo que for possível em seu pensamento. A lei da atração, o amor e os relacionamentos. Que seja infinito enquanto dure. Este é um verso do soneto da felicidade de Vinícius de Moraes, que enxigamos você a pensar no amor e a relação com a lei da atração. Nas demais palavras do mesmo texto, o poeta convida o leitor a refletir sobre este sentimento que acalma e ao mesmo tempo enlouquece os seres humanos. Quando se ama alguém, ninguém quer que essa pessoa se afaste. São vários os motivos para que a relação perdure. Às vezes você está em um nível e o seu parceiro ou parceiro está em outro. A rotina, os amigos, os familiares, as opiniões contrárias, as brigas, as decepções são apenas motivos para o encerramento de um ciclo. No entanto, nem sempre a pessoa que foi abandonada aceita o fim. Muitos recorrem a uma série de artimanhas para manter o relacionamento. Há quem busque as magias de amarração, há quem procure terapeutas de casais e já há algum tempo tem quem procure, na lei da atração, a saída para os problemas amorosos. E você agora se pergunta, é possível ter de volta a pessoa amada com o poder do pensamento? A resposta é sim. No documentário The Secret, O Segredo, Honda Byrne apresenta um tópico somente sobre os relacionamentos. As dicas são variadas. O principal destaque é no foco que você deve ter em amar a si mesmo, primeiramente, para depois conseguir amar a outra pessoa. Muitas pessoas usam a lei da atração para o amor. Notam mudanças significativas logo nos primeiros dias de uso. A principal observação é o bem-estar e uma maior dedicação da pessoa amada. Eis o primeiro ponto para a lei da atração funcionar para o amor. Você precisa estar bem com você. Emanar vibrações positivas. Não tem como você atrair a pessoa amada se ao mesmo tempo você se sente mal, com raiva, com ansiedade ou com irritabilidade. Sentir-se bem faz com que você atraia mais felicidade. Sentir-se mal faz com que você atraia mais coisas para se sentir mal. Além de se sentir bem, você deve dar a atenção às qualidades da pessoa. É comum os casais, com o passar do tempo, focarem apenas nos defeitos do companheiro ou da companheira. Se você está enfrentando problemas com a pessoa amada, pegue um papel e uma caneta, ou use o seu celular ou computador, escreva ou digite o que você aprecia nessa pessoa. O terceiro passo é a visualização. Uma das ferramentas mais importantes no uso da lei da atração. A maioria das pessoas, no entanto, diz que não sabe visualizar. Quantas vezes com medo, você começou a imaginar uma situação e ela foi crescendo. Mais coisas ruins foram surgindo à sua mente e te deixando com mais pavor, até que você se deu conta que estava simplesmente pensando bobagens. Este é o processo de visualização. Se você quer ter um relacionamento feliz, se quer casar com a pessoa, se quer fazer passeios, viagens, ganhar presentes, crie tudo isso na sua cabeça. Se imagine morando com a pessoa, vocês acordando juntos, felizes, vocês viajando, aproveitando a vida. Crie situações em sua mente a ponto de sentir que aquilo é verdade e o seu coração pulsar de alegria verdadeira. Muitas pessoas, no entanto, apresentam dificuldades nesta etapa. Muitos não conseguem usar o cérebro para criar as imagens mentais necessárias para a atração. A dica que podemos dar é a seguinte. Treine a partir de agora. Feche os olhos e imagine. Desde criança que você aprendeu a imaginar. Porque agora que precisa usar para algo benéfico, para sua felicidade, você justamente não consegue. Não deixe para visualizar simplesmente quando for deitar-se e fazer todo o seu processo de manifestação. Outra questão que você precisa saber sobre como praticar a lei da atração para o amor é o tempo necessário para alcançar os resultados. Quanto mais você se dedica ao seu desejo, mais você o atrai. Não adianta você lembrar ao universo durante 15 minutos todos os sábados que você quer aquela pessoa. E nos outros 10.065 minutos da semana, você lastimar, chorar, brigar e se irritar. Faça com que o seu desejo se torne presença constante em sua vida. Escreva o seu nome e o nome dessa pessoa quantas vezes quiser. Você pode criar a expectativa da pessoa telefonar para você. Você pode dizer para si o quanto essa pessoa é importante para você fingindo o quanto vocês são felizes aqui e agora. Mas é importante neste processo soltar, deixar ir. Isso significa que você não deve esperar a cada segundo o contato dessa pessoa ou o resultado. Você visualiza, afirma, sente-se bem com tudo aquilo que você está pensando e depois solta, deixa ir e assim o universo vai fazer todo o trabalho. E quando o resultado não aparece, o que fazer? Algumas vezes a pessoa que você ama não volta para você, mesmo quando você usa a lei da atração e todas as dicas que descrevemos aqui. Mas quando isso ocorre, pedimos que você olhe para os seus reais pensamentos e sentimentos e diga se realmente você acreditou que tudo isso fosse possível acontecer. A maioria responde que sim, mas na verdade, você querer que algo aconteça nem sempre significa que nos seus pensamentos mais íntimos você acreditava que aquilo era possível. E por mais que afirmemos uma coisa, algumas vezes outra parte de nós nos diz repetidas vezes que não vamos conseguir. Este é o principal problema para muitas pessoas saberem como usar a lei da atração e não conseguirem importantes resultados. Elas são dominadas pelas crenças subconscientes e também se deixam dominar pela ansiedade, a ponto de uma voz ficar dizendo não vai dar certo. Você tem duas possibilidades. Vai dar certo e o contrário. Por que você tem que focar justamente na opção que traz tristeza e frustração? Já recebemos e-mails de inscritos dizendo eu estou seguindo as dicas, fazendo as visualizações, a pessoa melhorou, mas ainda continua não me tratando como eu queria. Sai, por exemplo, sem nem me dar explicações, fica com os amigos e diz que não quer casar. Aí você responde questionando sobre por que é importante que estas mudanças ocorram rapidamente. O mais normal é a pessoa dizer minha mãe disse que ele não vai mudar, ele prefere os amigos, sempre foi assim, está difícil para mim aguentar isso. Depois de ler este exemplo, vamos a uma análise. Crenças reforçadas. Quantas vezes uma voz fica nos dizendo que não vai dar certo, justamente porque temos uma crença? Se você acredita que homens não mudam, que mais cedo ou mais tarde eles vão voltar a fazer o que faziam, que vão trair e serem infiéis, isso fatalmente vai acontecer. Não reforce este tipo de crença. Lembre-se sempre que você tem duas opções, a mudança ou a estagnação, porque você vai gastar a sua energia pensando justamente na estagnação. A segunda coisa que podemos observar deste exemplo dado é sobre aguentar. Você não tem que aguentar, você não tem que sofrer, você tem que ser feliz e compartilhar esta felicidade com a pessoa que você escolheu. Mas convenhamos que ao dizer que você não vai aguentar, você está pedindo mais situações para não aguentar. Acredite, nosso cérebro se acostuma com sentimentos e ele quer mais daquilo. Tem gente que se acostuma a apreciar a tristeza, assim como tem gente que se acostuma a ser alegre, mesmo quando não tem motivos para ser. Não foque a sua atenção naquilo que você espera que sempre vai acontecer. Foque naquilo que você quer, acredite que é possível e então finja que aquilo já é uma realidade. Será que é possível ganhar na loteria usando a lei da atração? A resposta é sim. E para exemplificar, vamos contar a história de Cynthia Stafford, uma americana que ganhou nada menos que 112 milhões de dólares usando a lei da atração. Você pode estar se perguntando, ora, tem tantos supostos relatos por aí que mais parece uma história fantasiosa, por que esta seria verdade? Antes de ser milionária, Cynthia Stafford foi alguém igual a você. Sempre acreditou no poder da mente, na lei da atração, leu vários livros e textos, mas até 2007, não tinha conseguido manifestar grandes resultados. Cynthia decidiu que queria ganhar 112 milhões de dólares. Aqui vai a primeira dica, criar uma meta em números, pois isso ajuda você a criar na sua mente algo palpável. Afinal, é mais fácil atrair uma meta do que algo abstrato. Por exemplo, seu cérebro vai te ajudar a acreditar se você disser que vai ganhar um milhão de reais, do que se você disser, pura e simplesmente, que quer um bom prêmio de loteria. Vamos seguir com a história de Cynthia Stafford. Para alcançar a meta de 112 milhões de dólares, ela preferiu usar os conselhos de Joseph Murphy, autor do livro O Poder do Subconsciente. Cynthia escreveu o número 112 milhões, centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Nossa segunda dica é que depois de estabelecer a sua meta, faça com que ela esteja presente na sua vida, no seu dia a dia. Escrever o número ajuda muito, mas você também pode simplesmente repeti-lo mentalmente. Cynthia ainda meditou este número 112 milhões e o mais importante no processo de atração, ela visualizou como seria a sua vida depois de ganhar o prêmio na loteria. Ela fez questão de escrever tudo em detalhes, como seria a sua nova casa, o carro dos sonhos. Cynthia Stafford não pensou somente em si, mas nas instituições de caridade que ela gostaria de ajudar. Cynthia revisava suas visualizações todos os dias, suas metas, e não deixava de focar na sua lista de objetivos, acreditando que aquilo tudo estava prestes a acontecer. E aqui chegamos a um ponto extremamente importante e que todo mundo pergunta em quanto tempo é possível conseguir o resultado com a lei da atração. Isso depende exclusivamente de você. Veja que Cynthia focou a vida nisso. Ela vivia dizendo para si mesma que ia ganhar. Ela escreveu seu sonho, ela pensava em como seria a sua vida quando ganhasse na loteria. E adivinha em quanto tempo ela alcançou o que queria? Quatro meses. Depois de quatro meses visualizando se ganhar na loteria e o que ela faria com o prêmio, Cynthia Stafford ganhou no California Mega Millions no mês de maio de 2007. E sabe qual foi o prêmio? Exatos 112 milhões de dólares conforme ela tinha imaginado. Cynthia Stafford acredita que a chave do sucesso foi escrever o que ela queria e visualizar como o mundo dela seria se ela já tivesse recebido o dinheiro. Ela pôs em prática o que Joseph Murphy ensina em seus livros. Viva no ambiente do seu desejo e seu pensamento e sentimento logo irá se manifestar. Imaginar como seria a sua vida com aquilo que deseja a tal ponto que você tenha a sensação que aquilo é verdade e que você se sinta bem com isso. Você deve assumir o sentimento do desejo até que sua pretensão tenha toda a vivacidade sensorial da sua realidade. Você deve imaginar que já está experimentando tudo isso que você deseja. Isto é, você deve assumir o sentimento de preenchimento total do seu desejo até você ser possuído por ele e este sentimento atrai outras ideias para fora da sua consciência como explicou Neville Goddard. Depois que ganhou os 112 milhões de dólares Cynthia Stafford doou muito dinheiro daquele que ela recebeu. Ela fez uma doação de um milhão de dólares para um programa de artes infantil e hoje ela é uma das maiores filantropas da cidade de Los Angeles nos Estados Unidos. A Lei da Atração e o Emprego dos Sonhos Muitas pessoas nos questionam sobre o porquê de usar a Lei da Atração para conseguir o emprego dos sonhos se a Lei da Atração ensina que é possível ter tudo o que se quer usando o poder da mente porque eu iria querer um emprego se eu posso desejar ganhar na loteria e virar um milionário. A resposta é simples nem todo mundo quer a mesma coisa. Para você a realização pessoal pode estar numa vida de viagens com o dinheiro trabalhando para você no banco enquanto para outros a plenitude está numa casa espaçosa e a possibilidade de trocar de carro todos os anos. Para outras pessoas a realização pessoal está em se sentir realizado colocando o seu talento em prática no emprego dos sonhos. O trabalho dignifica o homem a frase dos fundadores da sociologia Max Weber que expressa bem a crença de boa parte dos brasileiros. Com a popularização do ensino superior nas décadas passadas sobraram graduados e faltaram postos de trabalho. Quantos amigos e ex-colegas de faculdade seu se formaram no curso e atuam em outra área inclusive por falta de oportunidade de exercer a profissão que sempre sonhou? Usar a lei da atração para atrair o emprego dos sonhos não é nenhum problema até porque sentir-se realizado e sentir-se feliz fazendo o que sempre sonhou faz muito bem. Não adianta muito você querer atrair dinheiro e riqueza se sua felicidade não for completa. O poder do pensamento pode ser usado para conseguir boas oportunidades no mercado de trabalho. Agora temos algumas dicas de como atrair o emprego dos sonhos usando o poder da mente. A primeira delas é escolher qual é o cargo e a empresa na qual você quer trabalhar. Para que você atraia o que deseja é importante saber exatamente o que quer. Depois disso é importante fazer com que a empresa saiba que você existe. Enviar o seu currículo é um passo fundamental. É importante saber a quem entregar para que assim você possa usar a hipnose à distância que é uma das técnicas bem populares aqui no nosso canal. Com um currículo entregue e a certeza do seu desejo o terceiro passo é sugestionar à distância para que você seja chamado para uma entrevista. Por isso você deve usar as visualizações como ferramenta de processo de atração do emprego dos sonhos. Imagine o seu telefone tocando você criando uma grande expectativa em atender pois sabe que é da empresa você atende a ligação e nesta ligação você está sendo chamado para uma entrevista com essa pessoa específica. Repita essa visualização várias vezes a ponto de se sentir feliz como se fosse realidade. A quarta etapa pode ser antes mesmo da pessoa realmente te chamar para uma entrevista ou para uma seleção. Imagine-se no emprego. Viva nesta visualização o seu desejo. Visualize-se no emprego dos sonhos você exercendo suas funções você sendo elogiado pelas pessoas seu bom convívio com os colegas de trabalho. Repita essa visualização várias vezes ao dia sobretudo quando você acorda e antes de dormir. Aqui cabe também você desenhar o seu crachá num papel mesmo que de forma rudimentar. Escreva o nome da empresa logo abaixo o seu nome e função. Outra dica é você escrever cartas e-mails para pessoas familiares que morem longe. Nestes textos diga que conseguiu o emprego que queria qual é o seu salário como você está feliz neste ambiente e os seus planos para o futuro nesta empresa. lembre-se que para dar certo é preciso como se aquilo já acontecesse. Se você sabe quem é a pessoa que autoriza sua contratação por exemplo você pode mandar mensagens mentais para que ela lembre-se de você e goste de você a ponto de você ser o centro das atenções. Com técnicas de hipnose à distância você pode facilitar essa influência. Uma boa dica para fazer o uso de técnicas de hipnose à distância é mandar uma mensagem semelhante repetidas vezes por exemplo atenção fulano então você diz o nome da pessoa eu diga então o seu nome sou o candidato mais preparado para a vaga de então você diz qual é o cargo ou a vaga que deseja diga isso mentalmente e visualize essa mensagem entrando no cérebro dessa pessoa. A lei da atração para a saúde e o bem-estar A responsabilidade de manter um corpo saudável e resistente apesar da idade é inteiramente nossa a nossa saúde física e também a nossa idade são simplesmente uma manifestação dos nossos pensamentos e crenças internas sejam estes pensamentos e crenças conscientes ou subconscientes são os nossos pensamentos que nos dão o poder total sobre se iremos optar por aceitar o envelhecimento precoce ou a doença em nossos corpos ou não uma das maiores coisas que podemos aprender com a lei da atração é que dentro das nossas mentes temos o poder de escolher os nossos pensamentos seja este pensamento positivo ou negativo e isso pode ter um impacto sobre a nossa saúde física e mental a mente age sobre a matéria e abrindo nossas mentes todos nós podemos desenvolver habilidades de cura excepcionais do nosso próprio corpo já foi reconhecido dentro da medicina moderna o efeito placebo e ele é muito real já foi demonstrado a magnitude da importância que a mente tem na recuperação física do corpo o efeito placebo transmitiu ao mundo as capacidades maravilhosas da mente em sua capacidade de converter a si mesmo e o corpo em um estado de saúde total sem qualquer intervenção externa no entanto isso não quer dizer que as formas convencionais de medicamento não devem também ser respeitadas medicamentos modernos e a intervenção médica tem um papel crucial no desempenho do processo de cura mas quando você combinar com as capacidades da sua mente a cura pode ser acelerada e você pode incentivar a saúde a longo prazo se estamos conscientes do nosso poder de cura ou não estes poderes de atração estarão o tempo todo trabalhando portanto tudo o que está acontecendo dentro da nossa mente é muitas vezes refletido na condição do nosso corpo físico é por isso que todos os sintomas de doenças que você perceber no seu corpo não devem ser entendidos como algo negativo mas sim como um aviso de que algo precisa ser mudado a causa mais comum de qualquer doença emocional ou física é sempre o resultado de algum tipo de estresse que a nossa mente tem experimentado alimentar a negatividade que foi deixada sem controle vai continuar a crescer até que essa negatividade se espalhe para algum sinal físico de doença as nossas mentes estão continuamente sujeitas ao bombardeio com mensagens da sociedade que nos informam que precisamos fazer dieta que temos que ter cuidado com certas doenças e também os perigos da nossa saúde bem como quantos anos de vida a maioria das pessoas vai viver você pode aceitar essas ideias e você também pode rejeitar essas ideias não estamos aqui dizendo que você deve rejeitar o tratamento médico tradicional o que estamos querendo dizer é que quando você acredita em sua mente que você tem um corpo saudável que você nasceu para o bem estar as coisas começam a melhorar ao seu redor tudo tem a ver com a forma como você enxerga a doença manter uma mente forte e positiva vai te fazer alcançar resultados surpreendentes com seu corpo e na falta de resultados de você realmente afirmar visualizar e não conseguir curar algo que está danificado no seu corpo você deve recorrer à medicina tradicional mas claro que o modo como você enfrenta uma doença o modo como você se coloca em relação a essa doença vai fazer com que a cura aconteça o mais rápido possível depois de passarmos por todo este conhecimento nós temos uma pergunta para você você percebeu qual seria o grande perigo por trás da lei da atração a resposta é simples focar a sua vida no negativo mesmo que você ache que não consegue usar nenhuma dessas técnicas ensinadas neste documentário o fato de você ser otimista pensar positivo e acreditar que algo bom está chegando em sua vida fará o universo conspirar em seu favor o perigo da lei da atração está em ser uma pessoa reclamona negativa que sempre espera o pior porque as coisas ruins vão acontecer em um looping eterno ou simplesmente a sua vida será a mesma sem avanços uma vida estagnada sem cor e sem brilho você nasceu para a felicidade e tudo isso é seu e está esperando que você decida e tome posse o tempo todo nós falamos aqui sobre o poder da mente subconsciente de como as suas crenças são importantes na atração de amor saúde emprego e prosperidade por isso que nós temos um convite especial para você no primeiro link da descrição deste vídeo você vai encontrar as informações necessárias sobre o método do alfa que é o nosso treinamento mental da lei da atração no nosso treinamento mental você encontra livros digitais para que você entenda a parte teórica além de mais de 150 técnicas em áudio para você ouvir todas as manhãs quando acorda à noite antes de dormir e também enquanto dorme a fim de reprogramar a sua mente fazer você ter as crenças certas que vão fazer a lei da atração trabalhar em seu favor saiba como adquirir o método alfa por um preço especial clicando no primeiro link da descrição deste vídeo se você gostou deste conteúdo clique no like deixe um gostei se você quer continuar a desenvolver a sua capacidade mental de manifestar a vida dos seus sonhos se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos todos os seus desejos